Estamos de volta com o programa da comunidade, me dá o horário aí, são 11 horas e 10 minutinhos, você que está acompanhando a gente, Ricardinho como sempre antenado, né Ricardinho? Nesse bloco a gente começa mais uma entrevista da nossa rodada das eleições de 2016, onde você todos os dias vai ouvir os candidatos à Prefeitura de Manaus, no total de 9, vamos ouvir todos eles e hoje a gente traz mais um convidado, está no ar a rodada de entrevistas, eleições 2016. A gente recebe hoje aqui Silas Câmara do PRB, aos 53 anos de idade, ele que já é formado em ciências teológicas e é deputado federal há pelo menos 5 mandatos, é a primeira vez que ele se candidata ao cargo de prefeito da capital e ele tem a coligação Somos Todos Manaus, que é formada pelo Partido Republicano Brasileiro, que é o partido dele, e o Partido Social Cristão do vice-coronal Madeu. Vamos conversar com ele agora, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, ele já está aqui, tudo bem, bom dia. Bom dia, Márcia. Está sendo bem tratado, está tudo certinho? Tudo certo, a gente está com isso. Graças a Deus. A gente vai começar mais uma rodada, vou recapitular com você que está aí em casa, como é que funcionam as nossas regras. São 15 minutos, o candidato já está avisado que ele vai ouvir o primeiro sinal sonoro aos 5 minutos, esse sinal, o segundo aos 10, e quando faltar um minutinho para acabar os 15 minutos, ele ouve mais um sinal. No final, ele vai ter um minuto para as considerações finais. Ok? Tudo pronto aí? Vamos começar. Pode, pode, pode dar o start no cronômetro, Cris. Isso, 15 minutos, estamos começando agora. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, né, candidato? E eu estava falando com o senhor que esse ano a gente teve muitas greves no transporte público. Então, a gente está com um problema sério da mobilidade urbana. Como é que vai ser, se o senhor for eleito, qual é o seu plano de governo para a mobilidade urbana na cidade? Bem, primeiro, é bom que se diga que o transporte público tem, de fato, um problema muito sério pela total perda de controle ou de gerência do sistema que o prefeito atual perdeu e não tem mais. Hoje, todas as discussões em torno do transporte público estão judicializadas. E a verdade é que o sistema está completamente prejudicado. A média dos ônibus, em termos de renovação, deveria ser seis anos. O ex-prefeito deixou a frota mais nova do país em Manaus. E hoje nós temos a pior frota do país e mais velha na cidade de Manaus, além do sistema que não funciona. A nossa proposta é muito simples, é instalar o PRT, é organizar o sistema de transporte público de passageiros de forma que os terminais sejam reformados, implantados outros que há necessidade, as paradas de ônibus sejam reestruturadas e plantadas as que não foram implantadas, a troca dos ônibus, mas também é ajustar o sistema, a necessidade da população, de forma que nós possamos ter, em curto prazo de tempo, um transporte que honre a cidade de Manaus, mas, acima de tudo, que atenda bem a população de Manaus. Tem como fazer isso com a tarifa hoje, no preço que está, sabendo nós, todos vocês que estão acompanhando aí o programa, que a tarifa hoje é subsidiada, tanto pela Prefeitura, quanto pelo Governo do Estado. Como é que o senhor vai trabalhar com relação a essa tarifa, que é o que mais preocupa o usuário? Na verdade, tanto eu, quanto os vereadores, todos, e a população inteira de Manaus não conhecem essa planilha. Então, a verdade é que só se poderá ter uma noção do que, de fato, existe no sistema público de transporte da cidade de Manaus quando, se Deus quiser, e o povo me der a oportunidade, assumirmos o mandato. Essa planilha é um segredo que todos sabem que ninguém tem acesso, portanto, vamos ter acesso à planilha. E o serviço de transporte público, até onde eu e o meu vice-prefeito, Coronel Madeu, a gente conseguiu chegar em termos de estudo, é possível, sim, fazer um transporte público com excelente qualidade, com a tarifa que está. É bom que se diga, como você mesmo registrou, Márcia, tem o subsídio do Estado, tem do município e também tem do governo federal. E é bom que a população entenda que isso não se resolve em um passe mágica, mas com certeza absoluta, pelo que nós estudamos, tem solução e acontecerá no primeiro ano da nossa gestão, como disse, se Deus quiser, e o povo nos der a oportunidade. A gente vem acompanhando, a gente acompanha sempre, todos os dias aqui no programa da comunidade, muitas invasões. E essas invasões, elas acabam desmatando muito o meio ambiente, acabam tocando fogo, atendo fogo em árvores. Às vezes, árvores centenárias são destruídas. E eu gostaria de saber, no seu plano de governo, se tem alguma proposta para essa questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Porque Manaus, sendo a capital do Amazonas, que é referência para o mundo inteiro de biodiversidade, de verde, como é que a prefeitura vai trabalhar essa preservação do meio ambiente? Bem, com questão de invasões, tolerância zero. Até porque o nosso programa de governo tem um ponto muito importante, que chama-se lote legal, que tem o objetivo de urbanizar lotes e trazer para a prefeitura a responsabilidade de se antecipar às invasões, dando a quem, de fato, precisa um lugar decente para construir sua casa e para a pessoa morar. Também tem a situação da prefeitura, de fato, operar o Minha Casa Minha Vida, que todos sabem que a prefeitura em Manaus nunca teve interesse em fazer nenhum tipo de investimento nessa área. é importante para as pessoas da cidade de Manaus. Quanto ao meio ambiente, no geral, o nosso programa de governo, primeiro, quer instituir, a partir das escolas públicas, uma reorganização na grade curricular, de forma que a gente possa debater esse assunto, de forma pedagógica. Até porque você não corrige aquilo que você não ensinou que era errado. Portanto, há um princípio bíblico que diz que o povo erra quando não tem conhecimento. Então, o nosso primeiro objetivo é passar o conhecimento sobre a importância estratégica do meio ambiente e também, a partir dessa conscientização, nós motivarmos, não só o governo, mas também todos os alunos da rede pública, a nós nos unirmos para poder tratar com Manaus a preservação dos nossos rios, do meio ambiente, enfim, e todas as variáveis que hoje são muito importantes e precisam ser corrigidas. O senhor acabou falando aí em alunos da rede pública e é inevitável que a gente acabe abordando esse tema sobre a educação. A competência da Prefeitura é justamente esse ensino fundamental. Como é que o senhor vai trabalhar esse cuidado dos alunos, esse trabalho de educar os alunos, de conscientizá-los com relação ao meio ambiente, todos os outros assuntos e também com relação a creches? Primeiro, reorganizar, de fato, o sistema de educação do município, que está completamente desorganizado, bagunçado e sem governo. Para você ter uma ideia, a Prefeitura hoje gasta R$ 45 milhões aproximadamente por ano só de aluguel. Nos últimos três anos e meio, os escândalos que rondam os valores desses aluguéis é algo impressionante. A merenda, que era algo imprescindível para que se componha, vamos dizer assim, a linha de conforto mínimo da educação, é algo que não existe. E as creches, os últimos dois prefeitos prometeram 1.100 creches e não construíram absolutamente quase que nada. Portanto, a nossa proposta objetiva é nós instituirmos o ensino de tempo integral a partir das escolas, que a gente chama de CIMEIS, mas com nova estrutura, com novo conforto, vamos dizer assim, estrutural, mas também na área, por exemplo, da administração da escola, instituirmos duas diretorias, uma pedagógica e uma administrativa, para que o diretor pedagógico possa, de fato, cuidar do ensino, e o administrativo possa, de fato, cuidar da rede física, da parte física da escola. Também vamos trabalhar de forma muito forte o plano de cargo salário para os professores. Ninguém trabalha sem motivação, sem saber o que vai acontecer amanhã. E, por último, não menos importante, tem outros assuntos relacionados à educação, que eu sugiro que vocês possam entrar nas nossas redes sociais e ver e ler com as nossas propostas de governo completas, é a questão do fortalecimento do Conselho de Educação nas escolas, com os pais e também com os administradores e funcionários da escola, para que nós possamos dar um novo direcionamento naquilo que deve ser o comportamento entre o poder público e o aluno em cada uma das nossas escolas. Vamos falar de infraestrutura? Todos os dias a gente recebe denúncias, as pessoas reclamam muito com relação, que muitas das vezes é um desdobramento dessa situação de invasões, de crescimento desordenado. Como é que o senhor vai trabalhar a questão da infraestrutura nas ruas da nossa cidade? Esse já é um desafio natural, porque Manaus foi uma cidade concebida em cima de muitas invasões. Então, é um desafio muito grande. Mas é bom dizer que o congestionamento, na sua maioria, ele é concebido a partir da desorganização também da prefeitura. Imagine você que hoje você tem pelo menos aí 70 endereços diferentes para você tratar qualquer assunto relacionado à administração pública municipal. A nossa proposta, para ajudar inclusive a organizar o trânsito também, é a instituição de uma sede executiva da prefeitura, quatro subprefeituras, uma por zona da cidade de Manaus, onde a população possa tratar todos os assuntos referentes àquela região da cidade de Manaus. Com isso, obviamente, você vai melhorar muito o acesso das pessoas, as soluções e também tira muitos carros do trânsito. Uma outra situação é utilizar o poder que a prefeitura tem na emissão de alvarais e de análise de implantação de novos negócios e estimular que esses novos negócios sejam implantados nas regiões que, de fato, tenham uma carência maior da geração de emprego e renda. E, com isso, você, de novo, também tira muitas pessoas se movimentando nas principais vias da cidade de Manaus. É bom dizer que as vias secundárias e terciárias de Manaus estão completamente abandonadas. A prefeitura atual passou três anos e seis meses sem investir absolutamente nada, a não ser em torno do estádio onde aconteceram os eventos da Copa e agora das Olimpíadas e abandonou a cidade de Manaus. Nós vamos trabalhar com muita força, com muito foco para recuperar as vias secundárias e terciárias e, com isso, dar alternativa às vias principais e também com a reorganização do transporte público através do BRT, da faixa exclusiva, mas também da reorganização dos terminais de integração, nós vamos melhorar muito, com certeza, o fluxo de veículos, mas também a infraestrutura geral da cidade de Manaus. A gente fala de infraestrutura, a gente precisa falar de saneamento básico porque é um desdobramento, né? Quando a gente fala da carência de saneamento básico com relação à água e esgoto, a gente também fala de saúde. Então, vamos falar sobre saneamento básico, quais são suas propostas para resolver a problemática de esgoto, dos igarapés, que às vezes enche a falta d'água. Como é que o senhor vai resolver isso? Bem, primeiro é bom que a população entenda ou lembre que o nosso sistema de abastecimento, tanto quanto de saneamento, ele está privatizado já há algum tempo. A verdade é que os últimos prefeitos que assumiram o governo de Manaus foram muito compreensivos com a empresa que tem o benefício dessa concessão. O que nós vamos fazer é chamar a empresa e vamos revisar essa concessão e vamos exigir que, de fato, a empresa cumpra o seu compromisso com Manaus. Inclusive, vamos chamar todas as pessoas ou todos os entes interessados nessa questão da cobrança, por exemplo, da tarifa de saneamento em Manaus e de esgoto, que hoje é um grande debate, uma grande discussão e que, junto com a água, termina sendo o que compõe a maior parte da cobrança dessa composição e nada se tem de serviço em contrapartida. Portanto, nós vamos endurecer o jogo e vamos fazer a empresa cumprir o seu compromisso com a cidade de Manaus. Vamos falar de saúde. Quais são as suas propostas de proteção básica, tanto das crianças quanto das pessoas da melhor idade? Primeiro, diagnosticar a saúde, porque saúde em Manaus é algo que todos sabem não tem acontecido. Mas a nossa proposta para isso é reorganizar a rede física porque ela está completamente descompensada, ela está afastada da população, perto de muito poucos e longe de muitos e vamos também, depois de reorganizar as UBS fisicamente, vamos fazer, vamos dizer assim, um contraponto entre UBS e as casinhas da saúde da família e, com isso, chegar com a estrutura física mais perto da população. Vamos também trazer a tecnologia para dentro da saúde, marcação de consultas, exames e também ver onde tem medicamento, tudo através de aplicativos e desdobrando tudo isso na capacitação de mão de obra, também reorganizar a capacidade das pessoas poderem entender que quem trabalha na saúde precisa ter sentimento e sensibilidade com quem atende. E, por último, aonde a rede física não chegar, colocarmos, além das carretas das mulheres, carreta para as crianças e para os idosos. Com isso, nós vamos ganhar mobilidade para o atendimento, vamos melhorar a qualidade e vamos tirar também as pessoas das filas através da marcação de consultas, exames e também identificação onde tem o remédio através da rede pública no aplicativo. O senhor falou agora, nós temos 2 minutos e 40 segundos. A gente falou agora sobre a questão da reestruturação com relação à mão de obra, de quebrança de serviços da saúde, tem que ter um perfil para lidar com a criança e o adulto. Vamos aproveitar e falar do emprego e renda. O que o senhor tem para oferecer para a cidade como plano de governo de administração municipal com relação à geração de empregos e renda? Bem, a prefeitura, ela vai trabalhar muito a questão do empreendedorismo e também da capacitação, da profissionalização das pessoas que estão aí para ser relocadas no mercado de trabalho. A prefeitura pode, deve, ter uma pesquisa para identificar hoje quais são os nichos de mercado, quais são as possibilidades que estão aí abertas no mercado e disponibilizar cursos através também da tecnologia para que as pessoas possam se reorganizar na sua capacitação profissional e achar, portanto, no mercado de trabalho um local que ela possa ser recolocada. Na área do empreendedorismo, nós vamos trabalhar muito a questão, inclusive, como disse, mexendo na grade curricular das escolas públicas, colocar essa matéria, porque é bom que a criança desde cedo aprenda que ela pode entrar no mercado de trabalho não apenas sendo um empregado, um funcionário, mas pode também usar a sua criatividade para gerar possibilidades de gerar emprego. E também vamos trabalhar muito a criatividade da juventude. Nós temos um projeto muito interessante que é o Stand Up Job, que é pegar as pessoas, colocar as pessoas que têm muito interesse com tecnologia e levar para os países desenvolvidos tipo Índia, Estados Unidos, enfim, onde tem grandes avanços tecnológicos, essa pessoa captar esse conhecimento e trazer para a cidade de Manaus através de células da juventude de empreendedorismo, desenvolver, quem sabe, aplicativos, jogos eletrônicos e com isso nós abrimos uma nova possibilidade para a juventude porque é muito importante na cidade de Manaus. O senhor tem 46 segundos ainda dos seus 15 minutos. O senhor quer falar de esporte e lazer rapidamente? Podemos falar. O que o senhor tem de plano para esporte e lazer para a juventude? Bem, a nossa prefeitura entende que os espaços públicos da cidade de Manaus estão completamente abandonados. Portanto, resgatar esses espaços públicos para o povo de Manaus é muito importante, até porque o principal objetivo do nosso plano de governo é empoderar a população. O que é empoderar a população? É trazer a população para o centro de decisão daquilo que é o poder executivo, de fato, da cidade de Manaus. Portanto, vamos pegar essas áreas comuns que estão abandonadas, vamos resgatar para o povo de Manaus, vamos reestruturá-las e colocar ali profissionais de múltiplas atividades dentro de respeito ao esporte, profissionais de educação física e de diversas áreas de esporte e dar oportunidade para que eles possam praticar esporte, sejam jovens, crianças, adolescentes ou pessoas de maioridade. 15 minutos, acabou seus 15 minutos, só tem um minuto, eu vou esperar só o cronômetro colocar um minuto ali para que o senhor faça suas considerações e fale direto para o seu eleitor. Um minuto, roda o cronômetro. Bem, eu faço um apelo à população de Manaus, vocês estão vendo os programas eleitorais e as propostas, sabem que as nossas propostas são as que mais chegam perto de você e abraçam a população e tem o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e também lhe dar conforto mínimo naquilo que é a sua necessidade. Eu sou Silas Câmara e o meu vice-prefeito é o Coronel Madeu e juntos queremos construir com você uma cidade melhor para se viver, para você, para a sua família, para o presente e para o futuro de todos nós. Fiquem com Deus, o nosso número é 10. Ok, você ainda tem 30 segundos, se eu quiser continuar falando, 24, 23... Bem, fique com Deus, de novo eu digo para vocês, dia 2 de outubro, votem 10 e se puder nos ajude a divulgar as nossas propostas porque o povo de Manaus precisa de um governo que realmente se aproxime da população. Ok, muito obrigada, candidato, Silas Câmara, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Você que acompanha o programa da Comunidade, são 11 horas e 28 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque hoje ainda tem muita informação, tem o Agora Premiado, Ronda Policial, a gente volta já já. domani, a gente volta já já. Legenda por Sônia Ruberti